Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu, tu vai Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Pra mulher Mais velha E saiu lá, foi muito engraçado porque Como eles viram o corte Então quando eles foram fazer referência Eles disseram Fulana de tal, disse para o canal corte do Vênus Corte oficial do Vênus Caralho Tá bom, tá ótimo Pelo menos repercutiu E pelo menos citou o oficial, né É, podia ter, imagina Tal que Vênus ali Podia ter visto em outro lugar Então foi bom Não, mas foi ótimo A gente fica super feliz Quando a gente entrou nos em alta Com duas semanas A gente falou O que que tá acontecendo? No Spotify, né? No Spotify O que que tá acontecendo, gente? É bom Quando é bom O resultado vem Nossa, a gente fica muito feliz É, mas também Vocês entraram numa pilhazinha de internet aí, né? Não Que tu veio me falar aí Ô, qual é que porra é essa aí? Quer dizer que você vai acabar com o Vênus por essa? Alguém postou E assim Quando acaba Eu até vejo Mas eu vou ver no dia seguinte Ou no final de semana Pra eu dar uma olhada Nos comentários dos três vídeos da semana Eu dificilmente vejo no dia De chegar em casa e olhar E aí a gente saiu daqui Eu tava chegando em casa E as mandou uma mensagem Você viu isso aqui? E aí ela me mandou o print Aí o print era O cara falando Ah, o próprio Monark Falou, cara Era o cara falando pro outro cara Era o cara falando pro outro cara Assim Provavelmente ele tinha falado alguma coisa O cara falou Não, as meninas estão começando E ele responde Então era a resposta dele falando O próprio Monark Falou ao vivo Que não está satisfeito Que é o pior produto da casa E não sei o que Não sei o que Não sei o que Aí a gente Ai Ai Será? Aí eu falo assim Eu não acredito que eu vou ter que assistir Esse negócio inteiro Pra achar um lugar Onde o Monark Aí eu falei Não, calma Aí no dia seguinte Eu tava falando com o Pedrinho Era alguma outra coisa Aí eu falei Bom, eles estão sabendo dos cortes Porque eles assistiram inteiro Pra fazer os cortes Falei, viu Teve alguma coisa disso? Ele olha Eu acho que não Mas de repente Pergunta lá Conversa com ele Falei, tá bom E a minha cabeça era Eu vou chegar lá no próximo dia Pergunta Falei, gente Foi? Teve alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa pra gente? Vocês tem alguma reclamação? Aí Eu tô lá vivendo a minha vida Eu sou ótima pra cair em pegadinha, né? Quando não é Marcinho Eras O Igor aqui me manda um áudio Falando E aí, Cris? Qual é? Cadê? Tô com o áudio aí, porra Tem ele aí Tem que ser no celular Porque a hora que a pessoa Tem um pequeno derrame Derrame, vamos lá Ué, Cris Se liga, olha só Vamos te chamar aqui pra Bora fazer um flow, porra Participa aqui do flow com a gente É... Já que tu tá sabendo, né, caralho Vamos terminar aí o Vênus, né? Tô zoando, caralho Cara, vieram falar comigo aqui Que tu tá molada Falando que... Que viu não sei aonde aí Uns papos muito torto Caralho, não existe isso não, Cris Fake news, você falou Essa porra aí é completamente fake news aí Foi o Bolsonaro que falou Aí a pessoa morre